Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Tô, peguei, peguei, fundo B. Tô mirado lá também. Segundo andar rushando, o cara falou aí, ó. Segundo andar? Ué. Filha alzeira. Ó, o cara vai vir. O cara tá me chamando de hack mesmo? Você é zoeira, cara. Eu acho que não, hein. Chamou de fosso? Tá de 9A o cara, cuidado. C4 caiu, C4 caiu. Beleza. Eu vou dar uma de lixo, ó, Cílio. Eu vou dar uma de lixo. Peguei a 9A. Peguei a 9A. Não, e o foda é o seguinte. Que os caras daqui a pouco choram. Tá de 9A. O cara pegou no chão, foda. Ó o cara falando que você tá comendo parede. Eu? Os caras tá chorando aí, mano. Os caras tá chorando aí, os caras que você matou, velho. Deve ser zoeira. Vai no chat aí, velho. Não é zoeira não, velho. Não é não, mano. Não é, velho. Eu vou comer parede agora, porra. Eu vou entrar aqui e tubo, cara. Ah, pegou C4, pegou C4. Eu escutei. Tá taco, tá taco. Tá taco? C4 tava taco. Tá aqui no meio, aqui, ó. Ai, filha da puta. Peguei. Raulero de 9A. 9A, não valei. A gente sabe que é do team dele. Sou lixo mesmo, porra. Sou lixo mesmo, porra. Tô vazio. Os caras ficam loucos, velho. Ó 9A cantando aí já. Já tô ouvindo, ó. Ninguém. É B de novo, é B. Não passou ninguém. Beleza. Ó, tem que me dar tudo. Eita, com o zoom. Nível caiu, hein. Peguei um. Já passou outro. Subiu, subiu A. Subiu A. Consegui pegar esse, não. Não, não subiu não. Tá trocando tipo, peraí. Subiu, subiu. Não apareceu aqui ainda pra mim. Desceu, desceu, desceu. Vou pegar no avião de novo. Vou pegar o último. Tá ali, tá lá. Tá lá, tá lá. Três caixas. Quatro caixas. Tá aqui, ó. Ai, caralho, tomei. Nossa. Subiu, ó. Ele tá na escada, ele tá na escada. Pera. Ele tá na escada aí, ó. Só na maratagem. Ele tá aqui agora. Eu acho que ele ainda tá na escada, viado. Ele tava abaixadinho. No começo dos degrais aí, ó. Eu me fudir por isso, que eu fui lá pensando que não tava. Aí, ó. Subiu. Tá em cima, né? Deixa eu ir pra tela do cara aqui. Da barret. Tá aqui, ó. Ele tá fudido. Boa, garoa. Caralho, leno, viado. Só vai, cuzão. Só vai, doido. Vou marcar lá o taque de novo. Vou ruxar esse meio. Será que vai dar bom, mano? Vou ruxar, mano. Só que é M14, né, mano? É M14. É foda, vi. Metei a cara na bala da M14 é GG pra eles, hein. Ninguém. É B de novo. Ah, viado. Tá de VIP, mano. Caralho, caralho. Tá porra, viado. Tá em três sala de máquina. Três. Três na sala de máquina. Tá ruxando o B. Tá ruxando o B. É seu, leno. Comer com farofa. Cuidado, cuzão. Vão pra... Aí, aí, aí. Passou. Cuidado. Os caras vim na fonte em VIP de M14. Esse cara de cima vai tomar, velho. Opa, matou. Não, matou, hein. Vira não, seu bota. Os caras tá pistola, velho. Adoro. Ó a 9A vindo aqui. A 9A vindo aqui. Pegou. Caralho, os caras tá baloso, viado. Tá lá, tá lá. Eita. Eita, viu? Aí, Alex. Cabecei a bala. É louco, viado. Tem como ter ruxado, hein? Tem como ruxar, mano. Não dá não. É só VIP. Só VIP, só VIP. Adaveio normal, vai. Adaveio normal. Que adaveio normal o quê, porra? Me liga. Esse cara vai pular pra A e vai tomar. Pula pra A, desgraçado. Pula o B. B, 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 B. É tudo B. É B, cuzão. Pô, velho. Esses caras tão... Não tá dando certo. Ai! Nossa, mano. Olha a VIP do cara, viado. Cê é louco. Eita, cuzão. Agora deu ruim. Nem como eu virar, mano. Tá ali, né? Passou ali. Eita, cê. Tem um monte aí. Tem mais, tem mais. Tá, porra. Corre, moleque. Eita, tá tudo aí, tá tudo aí, velho? Corre, viado. Virei, mirei, mirei. Eita, caralho! Tomei uma bala, filho, agora. Como assim? Meu louco, mano. Como assim, velho? Vou tirar sniper, não dá não, velho. Vai, joga de sniper aí, WGL. Vai. Eu vou. Esse cara veio na vipera, cavala, tio. Cê é doido. Eita. Ó, lá vem eles... Eita, caralho. Eu tô com 7 HP, filho. O cara me varou tudo ali. Tá, que tá ruxando. Tá, que tá ruxando. MK14 e a... 2, ruxando aí. Tá vindo tudo aí. MK14 e tá... Tá, porra. Tem outro. Tem outro. Tá pra direita. Os dois tão aí. Tá aqui, ó. Deixa eu digitar aqui pro cara. Pro cara te ajudar. Ixi, o outro tá miado também, cara. Tá com 15. Eu acho que ele tá camping aí, será? Eu não. Tá não, tá não. Vou dar uma foto, filho. Vi dois tacos, o cara falou. O cara tá mó... O cara tá dando um tiro aonde? O cara tá dando um tiro aonde? Tá aí, tá aí, taco. Tá aí, taco. Tá dando um tiro aí, não sei de onde. Caralho, não entendi nada. O cara do nosso time desceu. Ih, caralho! Tem como não, fi. A tela... Ó, os caras tá OP, velho. Sire... Apela logo aí, Sire. Não vou apelar, mano. Eu sou brasileiro. Eu não desisto. Eu... Eu tô de bate aqui. Vou varar todo mundo, filho da puta. Sazão tá de hack, é? É, foi meio estranho mesmo o prefácio que ele me deu ali, mano. Ainda eu consegui matar ele. É que ele tá de wowzinho. Eita, cozão. O B tá foda, hein? Bora, vai bora. Eita, MF, MF. MF tá entrando. MF tá entrando aqui, ó. Que puta. Ó, tá de barrete lá do outro lado também, hein? Esse cara me dá barro... Eita, caralho! Não, esse cara tá de hack, viado. Ele nem... Eu nem apareci. Como assim, viado? Ah, ele tá ligou o wow, velho. Ele tá de... Ele ligou, ele ligou. Ele tava jogando de burro, dois primeiros. Aí perdeu, ele ligou. Aí começou a apelar, ele viu que ia perder, ele ligou. Filha da cachoreira. Onde é que a bomba dele veio? Caralho, mano, vou ter que apelar, né? Apela essa porra, né? Então assim, vou ter que apelar. Peguei a WM CF Star aqui. Olha, essa mano, cu, viado. Puxei, puxei a vista aqui. Foi a maior foto que eu não jogo. Vai entrar a B, velho. Vai matar nós tudo aqui, mano. Isso é um miserável. Tem um miserável aqui, ó. Fudeu, velho. Vai lá. Vem, vem, vem de VIP, filha da puxas. Eita, tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tubo. Tá aqui, tubo. Nossa, não tem nem como, mano. O cara tá muito de wow, velho. Caralho, velho. Não, pinei tudo. Puta, que pariu. Ele tá de wowzão, esse filho da puta, velho. E o cachorro late assim. Wow, wow, wow. Olha o, olha o, 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 o macro do cara, mano. Meu Deus, mano. Ele tá de hack, esse piano. Ai, o cachorro late assim, wow, wow, wow. Puxei, mano. Tô nem vendo. Porra, mano. Nós vamos perder. É, logo o cara de hack lá. O cara ligou. Mano, mano. Parei de gravar. Cê é louco. O que foi? Pelo amor de Deus. Olha como que eu morri pro cara. O cara tava ausente. Ele voltou e me matou. Olha lá. Ele tá de wowzão, mano. Se liga. Tá, tá, tá. Tá zoado, mano. O cara viu que tava perdendo. Nem grava esse bagulho aí, velho. Tá de wow. Começou a zoar. Eu vou ganhar, cara. Pra nós, relaxa. Vou tomar uma aqui mirada agora. Olha o que eu passei, velho. Tá empatei esse bagulho aqui. Olha o hack? Não. Olha o hack. Olha o hack. Olha o hack como que faz? Ai, morreu. 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 GG. GG. Eu tô com 25, viado. Porra. 25, viado? É viado pra porra, hein? É muito viado, viado. Tá aqui. Viado, viado aí. Tá aqui. Embaixo, embaixo, embaixo. Cadê? Correu, correu. Correu, correu, viado. Não, viado não pode dar cara, não. Tô com 25. Só essa bala resvalando, eu já morro. Ele vai tomar, ó. Pela da cachorra, matei. Olha aí, a minha garrinha, a minha garrinha, a minha garrinha. Ah, moleque. Tá baita, tá baita, velho. Pegar a WMV, vamos ver se eu vou dar esse skill aí, velho. Apela essa porra aí, filha. Apela aí, bora ganhar. Tô 2 barra 6, velho. Não perda desse cachorro, não. Eita, porra. Eu vim pra na frente da porta, olha. Eu vou tomar a bala do hack aqui. Não, eu esqueci que tem hack lá, né, mano? Eu tô aqui mirado aqui, cê é louco. Ela vai entrar só me dar uma bala, só. Tu buta, hein? Nossa, na hora que ia matar o cara. Opa, opa, GG pra nós, Cile. Hack já morreu, Hack já morreu. Sim, já era. Ah, mas não adianta ir nada. GG pra nós, só que a gente ganha por kill. Ganha XP por kill, então. Peguei C4. Valendo, peguei C4, C4. Bombs on the ground here. Eita, minha mãe. Matado o susto. Fala da mãe. Que susto que eu tomei, viado. Porra. Quase morro do coração agora. Caralho, véi. Caralho, deu 360 ali agora. Deu 360 ali, filho. Pensei que ia morrer. Caralho. Eu vi a luz no fim do túnel agora, sabeu? Já tem toda minha skill no evento, ó. Eu tô base. Tô base. Te carrega, Cílio, pode deixar. Gastei todas as minhas skills no evento. Foi mesmo, vocês jogaram muito. Puta que pariu, velho. Cadê esse cara? Ah, é o 9A, mano. Deve estar apoiando. Olha ele aqui, ó. Aê, pô. Matei, caralho. Joguei muitos jogos. Cílio joga demais, porra. Carrega nóis, Cílio. 10 barra 6, mec. É que bugou, ficou ao contrário. Inverteu o negócio aí, véi. É o CF, pô. É o CF.